Música Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério E meio ao mar confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Música Se estou secado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Música Música Música